Já me sei te ligar, mas eu nunca consegui Ter-te poder falar, estar junto em ti Diz-me como te encontrar, para poder-me escombraçar E verás que não me deixem de te amar Volta que eu te quero, porque sem ti me desespero Não aguento mais ficar assim perdido sem te ter Volta que eu te quero, porque sem ti me desespero A saudade é demais, que já nem sei o que é viver Por isso volta, amor Tira-me esta dor A habitude Quanto tempo irei ficar aqui sem ti Não aguento o sofrimento que há em mim Volta que eu te quero, porque sem ti me desespero Não aguento mais ficar assim perdido sem te ter Volta que eu te quero, porque sem ti me desespero A saudade é demais, que já nem sei o que é viver Vem, por isso volta, amor Tira-me esta dor A habitude A habitude A habitude A habitude A habitude A habitude A habitude